Música Fala galera de Porto Velho, ó, tô gravando esse vídeo aqui pra avisar que a gente tem um encontro marcado Pra gente fazer uma grande estreia do Madeira Parque dia 1º de outubro E adivinha só, vai ser a festa da Green Valley, o maior clube do mundo Então é isso, vamos unir aí o maior clube do mundo, Porto Velho, Madeira Parque e a gente É isso aí, estamos juntos, a gente se vê no final de outubro, valeu! Música 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 Música